e aí galera beleza mas não serve para vocês e serve hoje é contra destino a gente já perdeu um aqui jogando com a menos porém são de três mapas aí né pedem um vamos tentar ganhar esse depois do valeu agora vamos começar aqui porque tem alguém com a porra do microfone aberto aqui ainda comendo de boca aberta tá se foder rapaz deixa eu comer em paz porra não posso nem fazer minha digestão mais acho que é dois passou nada um passou um passou um é um passou um é para mim ficar feira né hoje tem dois médicos e um tá ótimo ai cara é tudo feira a mãe eu derrubei o cara velho o cara me de um hs que mentira velho eu falei cê já tá resto aqui ó essa aqui já então eu vim aqui então eu vim aqui ai cara pera não pera volta 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 nossa equipe foi eliminada descemos a rodada oi galera tá difícil tá o time só fica no início da rodada o time play lá na feira user in your channel time olha a janela pra mim olha janela olha janela não vou morrer a velho sabia que eu morri velho vem resta rápido mano vai resta outro da couve nossa meu deus cara essa tá aí que dá para ganhar combate reviva aqui ó reviva aqui ó reviva aqui paulista reviva aqui no meio paulista janela 1 janela 1 tem 1 vai rato pra cá ó corre paulista ó medic comete comete na feira aqui ó na feira a mano da vida aqui na vida aqui ó da vida aqui ó boa reviva mais um isso agora da vida Um a menos de novo, velho. Tá foda. Ah, mano, morreu na granada, velho. Meu Deus. Tenho certeza que eu tô com o colete errado. Deixa eu pôr uma clay aqui o isp, sai, sai. Olha velho, pra que eu fui ruxar ali, mano. Ele puxou e arruxou. Não, 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 não. Saca de pouco, toca de pouco. Mano, eu saio de que eu não tem, velho. Pumba plantada. Tá errado, tá errado. a gente defende, a gente defende, a gente defende, a gente defende, então tem que esperar o inimigo tem que gravar, temos que seaticar, a gente defende, se assese o inimigo americano acalma que eles acharam que isso depende do outro milhão Não tá tomando bomba não Maravilha tomando bomba Maravilha tomando bomba Jail Espera eu vou aqui Bomba plantada O cara A gente vai fazer uma feira O usuário se inscreveu seu canal Não velho Eu estava falando para os caras Aqui 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 A gente vai perder pra você ir em Amenos Olha velho Como é que eu perco de crise Não tô entendendo Nossa equipe foi eliminada O usuário se inscreveu seu canal O clã vira top 10 e vai perder pra qualquer um agora, hein? Início da rodada. Cara, mas aqui já começou, já. Que bom. Que bom. User left your channel. User left your channel. User left your channel. Quero like. Mano. Não rush. Ninguém rush. Vem cá, vem cá. Janelão tem. Tá rushando aqui, pelo menos. Não vai janelão. Snipe janelão baixo. Não dá cara, não dá cara. Vem com o réz, vem com o réz, vem com o réz. Tá dando réz aqui. Janelão velho. Boa isso. Ai velho, como é que eu errei esse cara? Vai um chá, vai um chá, vai um chá, calma. Meu Deus cara. Vou botar aqui ó, vou botar aqui ó. Ai meu Deus do céu. Ai meu Deus. Da vida aqui, da vida aqui, da vida aqui. Janelão tem um. Da vida aqui, da vida aqui, da vida aqui. Caiu. Caiu, caiu o buraco de rato. Provavelmente vai feira. Da vida aqui, alguém cara. Da vida aqui, Paulista. Paulista, da vida aqui, Paulista. Suave. Falei que eu tô com o colete errado velho. Pelo amor de Deus. Você vai ficar bem, aguenta firme. Rodar não tem isso certeza. Tô com o colete errado velho. Por isso que eu tô morrendo assim cara. Prepare a bomba. Um, dois. Joga com calma aí galera. Um, 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 um. Espera aí, deixa eu só terminar de comer aqui velho. Ui, comprou o microfone pelo amor de Deus. Quem vai comer agora aquilo hein? Tem que terminar aqui. Me dá um prazo e me dá frente cara. Só um pouquinho aí. Ninguém vai ganhar meu irmão. Toma adquirir meu irmão. Me dá pé, me dá pé, me dá pé, me dá pé. Pé, rápido, rápido. Dá pé lá pro... Dá pé lá pro cara lá. Pô, dá pé pro Bosley mano. O que que é aí? Aqui mano. Não, 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 não. Gente mano. Bomba derrubada. Bomba sequerida. Da vida aqui, da vida aqui, da vida aqui. Porra velho. Porra velho. Rushou aí ó, rushou aí ó. Vai reviver aqui ó, vai reviver aqui. Sobe um aí velho. Dá pézinho junto. Vai reviver todo mundo aqui em cima cara. Que eu matei mano. Em cima de onde mano? Tá tudo, tem três janelão cara. Rushou aí ó, no meio aí ó. No meio aí suave. Caramba! Caramba! Boa! 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 vai me dar pé janelão ali rápido e pede um e aí e aí eu tô falando bora 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 me dá pé no janelão o cara fica lá dormindo porra tem que ir deixando de chão eu já tinha matado que o sol de chão eu vou para o janelão velho eu vou para o janelão mãe tchau mãe e aí eu vou matar uns caras aqui como aí e aí não é fio vai 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 cadê a bomba cadê a bomba bem bomba vem o isp vem fora gente a gente já tá no bom ver meu deus aqui nós já tá no bom tá o outro aí embaixo também tá embaixo tá embaixo oi galera desculpa aí cachorrada aqui moleque tá doida o bagulho tá o resto o cara sempre ruxa e no lixão já tem um cara aí no lixão da me dá pé vai me dá um lifezinho aí me dá um like dá um like vai aí aí vai 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 ficar um cara aí eu tô vendo ninguém aqui no bombe não bora 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 bomba bora bomba e agora o isp vem o isp e então só falta um a só tem um e o outro tava vindo para nossa base tá correndo dois tá correndo dois aqui comigo o que relaxa mano negócio de relaxar tudo nós tá perdendo e vai ver galo você vai pegar ele aí e eles estão vindo costa e nós já tá toda hora no bom mas se você pedir a bomba pode toda hora o dois ruxos de lixão alguém vem lixão comigo ae 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 para que o cara já da couve aí me dá pé aqui rapido e vai me dá pê me dá pê e aí o cara tá bugando a porra do que tem lá atrás Se um marcar de longe, não é muito fácil com o janelão. O negócio é que o cara avançou ali, fácil de ler. É só um engenheiro que está olhando com o janelão. O janelão tem três. Boa. Lá no fundo ele vai ser. Pra frente, pra frente, pra frente. Pra esquerda. Pula, pula, pula. Pula lá. Eles estão tentando te pegar por aquele negocinho lá. Boa, garoto. Estamos chegando aí, ó. Ai, droga! Nossa equipe foi eliminada. Jogou muito agora. Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Início da rodada. Bomba adquirida. Eu acho melhor. Vai lá então que eu vou fazer um fake aqui. Tá. Ele já sabe o que é aqui. Vamos inverter o ruxo, ruxo. Vai, vai, vai. Bora não. Bora, ruxo, ruxo logo. Bora, galera. Não volta não. Ai, derrubei e morri, velho. O cara tá no chão. GG, 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 GG. GG, moleque. GG. Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. Galera, por que vocês estavam no meio do caminho e vocês voltaram, meu? Tô sempre aqui. Início da rodada. Bomba adquirida. Dá pra... É um, é um, é um, é um. Qual é a bomba? É um. Qual é a bomba? É um. É um. É isso agora. Vai dizer que eu não vi aqui. Vai, mano. Pera aí. Espera aí. Vamos jogar, vamos jogar. Vamos jogar. É, mano. Segura aí. Segura aí. E vai passar, vai passar. Ó, mano. Viu chefe, empurra. Dá pra mim onde? Dá pra pé, dá praé bota. Vamos, bom. Dá pra aí, vai. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem... O isp já tá no bomba. Pronto pro lixão, o isp já. Vai desarmar, vai desarmar, vai desarmar, vai desarmar. Ai, morreu. Seca. No meio aqui ó, no meio aqui ó. Foi pro saco, foi pro saco. e onde onde meu Deus cara e olha aí esse cara legado o janelão aqui ó tô mirando janelão e janelão aqui ó posto acho que tá lixão não tá recuado por lixão não tá janelão mas o que eu joguei uma granada aí não deu rir GG GG valeu galera é isso aí galera mais um certo gravado aí para vocês espero que gostem para permitir jogar de type pedido inscrito mas o líder do campo de o filme jogar de Snipe e tá aí para vocês valeu pessoal não esqueça de curtir a fanpage beleza valeu até mais